Fala pessoal, Daniel Melo e galera, recentemente, frequentemente, em todos os lugares, em notícias, em sites, em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook e até nos comentários de vez em quando aqui no meu canal, a gente vê a seguinte mensagem, afirmação de algumas pessoas que insistem numa conversa aí que teve há muito tempo atrás e que ficou aí na cabeça das pessoas, né? Abre aspas, o Series S não é de nova geração, ponto, fecha aspas. Isso é um comentário que a gente vê frequentemente em todo lugar, tá acontecendo, né? Eu tava lendo notícia outro dia e aí vim lá nos comentários, tinha esse tipo de afirmação em várias vezes e isso repete, 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 repete. Agora eu vou falar uma coisa, vocês estão vendo o Series S ali atrás, eu falo sobre o Series S aqui no canal, um dos produtos que eu trouxe aqui pro canal é o Series S. Então, assim, eu acho que eu tenho que falar sobre isso, né? Eles falam que ele não é de nova geração e eu, antes que vocês fechem o vídeo, que eu vou falar isso, mas não fecho o vídeo porque eu tenho como provar isso, é o seguinte, o Series S não é de nova geração mesmo, concordo com essas pessoas, mas eu tenho uma coisa pra acrescentar também, nenhum dos videogames lançados atualmente, seja o Steam Deck, seja o Xbox Series X, seja o PlayStation 5, não são de nova geração e eu tenho como provar. Olha que loucura! Então fique no vídeo que vai valer a pena, hein? Bom, como é todo bom no YouTube, já ouviu o seu like, curta, compartilha, se inscreva no canal, manda pros amigos, manda um pouquinho de seu amigo que fala aí de nova geração e essas coisas assim. Olha só, pessoal, eu vou falar com vocês a verdade, eu sou publicitário, sou propagandista, o cara que faz propagandas. Eu sou publicitário, mas eu não atuo muito na área de publicidade mais, eu uso um pouco da publicidade dentro da minha profissão e eu, na verdade, sou desenvolvedor de software hoje em dia e de interface, enfim, eu sou dono de uma empresa de tecnologia que faz muita coisa nesse sentido e eu acabo trabalhando nessas várias áreas. Então, tendo esse conhecimento profundo de tecnologia em software, hardware e também até pela própria curiosidade e interesse pessoal, Ah, eu posso dizer aí pra vocês, realmente, essa questão de Next Gen, que é a forma como eles falam lá nos Estados Unidos e de nova geração aqui no Brasil, é marketing. O que acontece? Isso é um nome que se criou para... isso é uma coisa que vem lá de trás, hein? Realmente, os consoles, o salto das gerações era muito enorme, muito absurdo. E aí se falava, olha, essa é a próxima geração e aquilo durava vários anos. Só que agora nós temos um momento bem diferente do hardware, dos consoles e do hardware em geral, né? As coisas andam muito mais rápido hoje em dia e as gerações agora, principalmente nos últimos anos, têm tido saltos impressionantes, principalmente no último ano a gente viu umas diferenças grandes. Mas o que acontece? Eu quero mostrar realmente qual é o hardware de todos os consoles e conversar com vocês aqui por que que eles não são de próxima geração, tá? Então eu vou lá, vou mostrar aqui no site oficial dos consoles, exceto pelo da Sony, que não tem essa informação lá, mas a gente vai no Wikipedia, que tem a informação lá também. Olha só, pessoal, vou mostrar aqui a minha tela. E na minha tela, eu tô até com o site aqui do PlayStation 5 aberto, mas eu vou falar primeiro do Series S, porque é o que eu apresentei aqui no canal, enfim, é o que eu tô trazendo aqui mais informações. Então eu vou aqui direto em especificações, né? Claro que aqui tem todas as informações de marketing deles, enfim, toda a propaganda do videogame, mas eu quero vir aqui em especificações, que é o que importa pra esse vídeo. Aqui em especificações tem aqui o CPU, é um Zen 2 personalizado de 8 núcleos a 3.6 GHz e 3.4 GHz com SMT. O que isso quer dizer, gente? Eu não vou explicar o que quer dizer SMT, essas outras coisas não, mas o que quer dizer uma CPU de Zen 2? Ah, o Zen 2 é uma arquitetura da AMD, então eles criaram essa arquitetura que chama Zen 2. A Microsoft adotou essa arquitetura de uma maneira personalizada, então um processador feito exclusivamente pro Series S, dentro dessa arquitetura Zen 2 da AMD. Isso é o quê? Quando que foi lançado essa arquitetura Zen 2? Vocês sabem disso? Eu sei dizer exatamente porque eu tenho aqui um site que chama Google, que eu procuro aqui, Zen 2 Launch Date. E aí eu descubro que foi no dia 7 de julho de 2019 que foi lançado a arquitetura Zen 2. Então já tem aí uns dois anos que foi lançada essa arquitetura. Então ela é uma arquitetura de dois anos atrás, realmente não é da próxima nem de nova geração. E a questão é que é o seguinte, aí você vê que, poxa, mas aqui tem uma GPU RDNA 2 personalizada de 4 teraflops com 20 CEUs. Realmente essa é a geração atual das placas de vídeo da AMD. E aqui a gente pode ver que a data de lançamento dela é no dia 18 de novembro de 2020. Ou seja, ela realmente foi lançada aí bem próximo da data de lançamento desse console. A questão é que ela é a geração atual, ela não é a próxima. Então não é Next Gen. E aí vamos ver aqui o que acontece no Series X também. No Series X, aí você clica aqui em especificações, tem esse negócio muito bonito aqui, esse vídeo e tal, mas o que importa mesmo é chegar a essa tabela aqui. E aí que tem falando CPU Zen 2 personalizada de 8 cores, e aí aqui o GPU RDNA 2 com 52 CEUs. Então o que isso significa? Realmente os dois aqui, Xbox, estão aí na plataforma Zen 2, na arquitetura Zen 2 da AMD, que é uma arquitetura que foi lançada em 2019. E aí aqui a gente tem o PlayStation 5, né? No site deles eu não consegui encontrar nenhuma informação técnica que não fosse só assim, ah, ultra rápido e tal, não tem nada que fala assim, especificamente qual que é a velocidade do SSD e tal. Eu entendo que isso aqui é uma propaganda para qualquer pessoa, não é para todo mundo que vai querer saber qual é, enfim, talvez nem importe muito, importa o conteúdo, está mostrando aí os jogos e tal, talvez nem importe muito qual que é a arquitetura. Então eles vão colocar aqui, realmente eu entendo. E são empresas com próprias diferentes, né? A Microsoft é muito focada no software, ela tem o Windows que você tem qualquer hardware, você monta o computador e faz lá. Isso está na essência da Microsoft ser uma empresa de microcomputadores e aí pode ser que realmente no site eles achem mais importante colocar isso. Eu não sei nem se aqui, é, aqui você clica, mas deve só atualizar a página, não entra nas especificações técnicas. Então, beleza. Mas a Wikipédia está aí para ajudar a gente, né? Então, a gente vê aqui, no cantinho aqui bem pequeno, a 8-Core AMD Zen 2, frequência variável de até 3.5 GHz. Então está aqui a especificação que a gente queria, né? Zen 2 e aqui embaixo o RDNA 2 com 36 CUs. Basicamente é isso, né? Os consoles são baseados em um hardware muito parecido, pelo que a gente viu, Zen 2. E aí eu te falo, ah, Daniel, mas o Zen 3 já lançou? Já lançou? Já lançou. O Zen 3 lançou junto da RDNA 2, né? Basicamente ali, na mesma época, né? Dia 5 de novembro de 2020. Então, se o RDNA saiu no dia 18 de novembro, foi bem próximo mesmo que foi lançado. Mas aí, então, a geração atual do processador é a Zen 3. Então, o que foi lançado mais recentemente, no finalzinho de 2020, foi a Zen 3. Então, se você montar um PC hoje com um processador Zen 3, tipo um AMD 5600, ele já vai estar uma geração à frente dos consoles. Agora, isso faz os consoles serem ruins? Não, não faz eles serem ruins. E qual que é a diferença do Zen 3 para o Zen 2? O Zen 3, ele tem uma performance por núcleo muito maior do que o Zen 2. O Zen 2, ele tinha ali uma dificuldade de fazer uma performance por core muito alta, o que fazia com que os processadores da Intel nos computadores fossem com maior desempenho em jogos. Geralmente, isso era fato. Você queria montar um PC para jogos, monta com a Intel. Você queria montar um PC para trabalho, para produtividade e também para jogos, você montava o da AMD ali, sabendo que os frames por segundo em alguns jogos ia ter uma diferença entre os dois. Porque a Intel tinha a manha de fazer o processador com bom desempenho por núcleo e a AMD ainda estava chegando. Ele tinha muitos processadores da AMD com vários núcleos, um número de núcleos muito grande, mas assim como o Xeon, que é um processador antigo da Intel de servidor, que eu trouxe aqui no canal, inclusive, a montagem de um PC com um processador desse da China, ele tem muitos núcleos, mas a performance por núcleo não é tão boa. E aí, o que aconteceu? Na Zen 3, a AMD conseguiu lançar um processador com performance por núcleo muito boa. E aí, acabou desbancando essa posição imbatível da Intel, gerou uma concorrência muito grande nesse sentido, com a Zen 3, que foi lançada no final do ano de 2020. E já as placas de vídeo foram lançadas também ali junto. Então, de uma certa forma, os videogames, eles têm a arquitetura atual, a plataforma atual, de placas de vídeo da AMD, não é a próxima, e também, no caso do processador, aí também não é a próxima, mas também não é a atual, é a anterior. Isso acontece no PS5, no Xbox Series X e no Xbox Series S. Agora eu vou te falar, realmente, pode ser que até a própria necessidade de criar esse processador personalizado, que ele é um processador personalizado para cada um desses videogames, então, o Series X, Series S e o PS5, cada um usa um processador, eu imagino que sejam diferentes uns dos outros, né? Eu acredito que tem vídeos que provem isso, inclusive. eles foram feitos ali a pedido dessas empresas. E eu acho que talvez até essa necessidade de criar um processador desse ajudou eles a encontrar soluções aí para as empresas. Isso aí é uma especulação minha, eu imagino que tenha sido parte desse processo de pesquisa e desenvolvimento aí. E aí, agora vamos lá. Realmente, será que isso faz diferença para você e vai atrapalhar seu game, enfim, vai acabar com sua experiência no videogame? Qualquer um deles, que seja PS5, Xbox Series X, ou qualquer coisa assim? Não, não vai ser, gente. Não vai ser, não vai fazer diferença. Por quê? O salto geracional de uma arquitetura para outra, de um ano para o outro, não é tão grande. E como realmente o que mais importa para o videogame é o desempenho da placa de vídeo, da GPU, e ela está numa arquitetura nova e atual, ela vai entregar o current gen, né? Vamos falar assim. O next gen, eu acho que é uma coisa que veio aí de um tempo, que realmente se lançava um console, ele ficava muitos anos com aquele mesmo hardware, até o fim da geração, e aquilo ali era meio próximo à geração mesmo. Mas o que acontece realmente é que os computadores e os consoles estão cada vez mais parecidos. Na questão de hardware, na questão de funcionalidades, a gente vê algumas coisas que eram de PC, 120 FPS, teclado e mouse, coisas assim, no console, e algumas coisas de console também no PC, tendo ali os launchers bem mais maduros, formas de comprar, né? O Xbox, o aplicativo Xbox no PC. Então a gente vê que está acontecendo um momento onde essas coisas estão se encontrando, né? Um outro exemplo disso seriam exclusivos da Sony sendo lançados para o PC, e toda essa mudança, mudança, isso é realmente uma mudança que está acontecendo no mercado de consoles. E aí a questão que fica é o seguinte, isso não vai atrapalhar o seu game, isso não vai te deixar triste, isso não vai fazer diferença ser próximo, o nome que chame isso, próxima geração, ou geração atual, ou enfim, o que for, não faz diferença, gente. Você tem que comprar o console que primeiro te agrada, segundo, que você tem condições de comprar, e terceiro, que realmente tenha uma justificativa para você comprar. Eu, por exemplo, em teoria não teria por que comprar o Xbox Series S, mas eu realmente queria um device menor, eu queria uma coisa que coubesse aí dentro da minha mochila para eu levar para onde eu quisesse, e poder jogar meus jogos, mesmo não estando em casa em frente ao meu PC. O meu PC é praticamente impossível de levar um negócio muito grande, sem jeito, mas o Series S eu posso levar para onde quiser. Isso é uma das coisas que me ajudou a decidir. A questão de ter a resolução 4K, 8K, qualquer coisa, isso aí, cara, eu não vou ficar usando lupa para jogar, para ver lá onde é que a textura está feia. O negócio é realmente se divertir, e o videogame foi feito para isso, gente. Então, eu vou agradecer demais por você ter visto esse vídeo. Vou deixar vídeos sugeridos aí na tela de vocês. Se vocês puderem clicar em algum desses vídeos, assistir vai me ajudar demais. Se vocês puderem comprar o Xbox Series S no meu link da Amazon, que está aí na descrição, ajuda demais o canal com uma comissão, sem você pagar nada a mais por isso, né? Se você vai comprar na Amazon, por que não comprar? Pelo meu link, hein? Bom, galera, é isso aí. Valeu demais. Até o próximo vídeo e até mais.